O nosso projeto começou com um problema que tem na nossa região, que é o alto índice de adubos químicos. Então, a nossa escola resolveu ter uma ideia para que, pelo menos, amenizar esse problema e repassar para os alunos alguma coisa que colocasse na cabeça deles que isso é uma coisa, uma forma mais saudável, melhor para nós. O nosso projeto é o biodecompostor minhocário. A gente produz adubo orgânico na nossa escola para a nossa horta, por meio do biodecompostor e do minhocário. No minhocário, a gente produz o humus, o humus de minhoca, que é um ótimo fertilizante orgânico. E no biodecompostor, a gente produz duas formas de adubo orgânico, que é a parte sólida e a parte líquida, que é o biofertilizante. Esse biofertilizante pode ser diluído em água e pulverizado na nossa horta. E a parte sólida também pode ser colocada com o solo do canteiro. Música 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 Música